É esse daí, percebeu que vocês trouxeram aí um instrumento, tem como fazer uma pequena palhinha aí do som de vocês? Claro, tem sim, claro. Tá legal. Na rua lá fora, está chovendo Ela nos aguarda na varanda Pra lavar nossas almas Ela vem de longe, toda meiga e docinha Mas na verdade ela não sabe do que gostar Quando me vê Ela fala, ela grita, ela quer chamar a atenção Para o seu coração É esse daí, Coronel Soares Quase, foi o comendador de novo Aqui no Coisas Boas da Baixada Então gente, queria agradecer a participação de vocês Quando tiver aí qualquer evento Quando lançarem o EP Dá um toque pra gente Pra retornar aqui a 94 Pra gente estar novamente falando Sobre essa produção de vocês Que é tão importante Que é uma das coisas boas da Baixada Fazer música é uma das melhores formas Fazer cultura De você enfrentar a invisibilidade De você enfrentar as violências E a gente precisa de mais gente como vocês Produzindo e fazendo coisas na Baixada E você também participa do coletivo Baixada nunca se rende, né? Fala um pouquinho rapidinho dessa participação Sim, a gente faz parte do coletivo Com o Ed, o Bando é Gente Olha a Espiral, outra galera aí Vamos da Baixada Daqui a pouco a gente volta Ai, bela canção Muito obrigado